Mas será que nos outros países, assim, qualquer um pode tentar se eleger? Igual aqui, ah, mulher melancia, crel, ah, e não sei o quê, palhaço. Será que nos outros países é assim? Caralho, eu vi um da... Eu vi um da... Não, 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 no Brasil, caralho. Aquela atriz pornô, a Elisa Santos. Eu vi, é, mano. Elisa Santos. Será que nos outros países é desse jeito, velho? O Makito, uma vez, saiu do ratinho, porque não é Kito. Mano, o caneta azul. Caneta azul, tá aí também. E eu acho que o pensamento de todos é, vou pegar uma beirada também. Claro, mas lógico, velho. Mas se é fácil, assim, de pegar o dinheiro, tem que pegar mesmo.